E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, F-15E Striker, F-15E Striker. Estou fazendo mais um vídeo que na data de hoje o DCS F-15 ainda não sofreu nenhuma atualização. Então algumas coisas que eu fiz podem não ser consideradas daqui a algumas semanas. Eu estava fazendo o lançamento da CBU-97 e algumas configurações de lançamento não estavam dando certo. O último vídeo que eu fiz deu beleza. Eu fiz um lançamento a 700 e outro a 900 pés. A bomba nem deu moral. Parece que ela não estava abrindo na altitude certa. Eu vou fazer um lançamento de novo aqui. Mas aqui é um negócio pessoal, vocês tem que dar uma olhada no manual. Apesar de não estar 100%, tanto é que a página de CBU aqui tem quatro folhas. Quatro folhinhas você já se inteira do que, como é que você configura. Mas o principal é na hora que você faz a configuração dos fusíveis. Tem tempo de 0,95 até 4,15. E esse ex-pi aqui é para CBU-87. E essas aqui são as altitudes. Como o produto ainda está em fase inicial, estou presumindo que não está 100%. Então eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês verem como é que está. Bora lá? Let's fly! Vamos voar! Bora lá! Beleza, só ligar o piloto automático. Esse piloto automático é meio esquisito, filho. Ó, foi eu não, filho. Foi ele. Eu acho que ele está compensando. Mas deixa isso para lá. Isso é para outra história. Bora lá, que o vídeo tem que ser curtinho. Master Arma. Vou deixar o pod desse lado aqui e o armamento de cá. Arma. Layout. Aqui você vê em setup até aparecer o armamento que você quer. No meu caso aqui, CBU-97. Seleciona aqui, seleciona aqui. Quando você selecionar, o fusivo vai ficar disponível. O tempo que eu vou usar é o 2,87. E aqui, eu vou deixar para 1,200. Eu já fiz a 1,500. Funcionou de boa. Vamos fazer um lançamento com 1,200. Mas espera aí. Deixa eu já mudar aqui. 3 pontos. Deixa a aeronave já virar para lá. Vamos terminar aqui. Quando você selecionar isso aqui tudo, deixa aqui. Fuse, senão não deixa liberada a altitude. Você vem aqui e dá Enter. Parece que aparece um negocinho aqui atrás. Mas é só apertar aqui. Ele considera que deu Enter. Você sai. Você sai. Volta aqui. CBU-97. Beleza. Deixa no automático. Sobe esse PI. Rate. Já está selecionado, né? E vem aqui nas configurações. Eu vou lançar 4 bombas. E aqui eu vou dar só um espaçamentinho. Bem pequeno. Basicamente é isso aqui. Agora deixa eu correr aqui. Tela em só. Isso aqui não funciona muito. Mas vamos fazer para ficar bonito no vídeo. Aqui, esses dois pontinhos aqui. É o dois veículo. E esse monte de pontinho aqui é o soldadinho. E vou deixar... Estamos no mapa do Cáucas, ó pessoal. Ó, que sol bonito. Ela acha que não é igual o sol lá de Nevada, mas quebra o gás. Depois eu vou fazer um lançamento lá no mapa de Nevada. Para ver se muda alguma coisa. Que a altitude lá do terreno é bem diferente desse aqui. Sempre tem alguma diferencinha. Eu vou fazer igual o vídeo anterior. Vou deixar para marcar o designate aí. Quando ele estiver próximo dele lançar a bomba. Vamos fazer igual o vídeo anterior para ver se funciona. Olha lá. Bem na cabeça dos caras. Se eu não me engano, essa contagem aqui, ele começa a descer com 4. Mas eu acho que isso tem a ver com a altitude. Tem muita coisa aqui ainda que é novo. Então, o que eu falar aí, desconsidera pessoal. Semana que vem pode ter uma atualização. E esses caras aqui, sabe como é que é? Muda tudo. Beleza. Se prepara aí que eu vou lançar 4 bombas. Vou marcar o designate agora. Marquei. Bomba descendo. Beleza. Como essas bombas não usam laser. E depois que eu solto aqui elas por elas. Vou dar uma pausa aqui. E esperar ver o que vai acontecer ali. Então, por isso que eu estou com um zoom aqui bem grande. E essa contagem aqui é o tempo que a bomba vai gastar para chegar lá embaixo. Quando todo mundo sabe, né? Impacto. Vamos ver se dá alguma coisa lá. Vai abrir na cabeça dos caras. Se não me engano, elas estão caindo aqui, ó. Beleza. 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 Olha os dedos duros do DCS aqui do lado. A ideia é que ela caísse um pouquinho mais para cá, viu? Eu fiz um pré-teste aqui. Ela caiu um pouquinho mais para cá. Eu garanto para você que sobrou alguma coisa lá. Você quer ver? Olha lá. O que eu falei? Caraca, filho. Sobrou. O que é esse aqui? Um veículo. É, fiz. Tem aqui. Nem é 100% não. Vamos ver. Não é 100% não. Olha lá. Sobrou o soldadinho. Dei até alguns gatos pingados ali. E aqui é um veículo. Não morreu não. Eu vou tentar com 1.500. Espera aí. Vou aproveitar que eu estou aqui. Vou fazer o mesmo lançamento com 1.500 de... Para liberar as bombas. Deixa eu carregar de novo aqui, pessoal. Aquele famoso 2 em 1. Lá vai. Let's fly. Vamos voar. Tem uma coisa que eu não fiz no outro. Espera aí. Tem uma coisa que eu não fiz no outro. A velocidade de aproximação era diferente. Mas tem problema não. Eu vou fazer agora. Na verdade, eu vou fazer igualzinho. Só para ver o que vai dar. Espera aí. Vou fazer três vídeos num só, pessoal. Eu acho. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Armamento. Layout. TBU 97. Fúzio. Aqui eu vou colocar 1.500. Não. Eu falei 1.200. 1.200. Aqui já está... 39. Vamos voltar lá. Espera aí. Deixa eu colocar já para ele ir lá para o... Para eu ganhar tempo. Beleza. Enquanto ele vai para lá, eu termino. Vamos aqui, hein? Eu esqueci de salvar, né? Nossa senhora. Espera aí. Esqueci de salvar. 2.87. 1.200. 1.200. Salvando. Ag. Certo. Certo. Automático. 4 bombas. 10. E aqui eu vou mudar a velocidade. Beleza. 4 bombas. 10 de intervalo. 2.87. 1.200. É... Time. Isso aqui não precisa não, mas deixa lá. Como aqui não é nada 100% de... Atual. Ensoi. Vou botar um zoom. Vou tentar travar no meio da cabeça dos carinhas ali. Eu achei que esse zoom era mais, viu, filho? Esse pode aqui em relação do A10, deu milê, velho. Beleza. Velocidade eu diminui. Aqui a configuração é a mesma. Vamos ver o que que dá. Depois... Eu vou estar com 1.500. Só aproveitar que eu tô aqui. Aí vocês pegam três vídeos num só. Mas não é isso. Não é necessário, ó, pessoal. Acompanha o canal. Eu já fiz vídeo disso aqui. Só tô... Fazendo novos lançamentos. Um pouquinho. Beleza. Tá próximo do... Olha lá. Já deu nove. Naquele esquema. Eu vou travar o deseguinete bem na hora que eu tiver... A bomba estiver descendo. Aquele famoso... Você vira, piloto! Descer a sorte. F15E Strike. Fazendo nova configuração de CBO. Eu já coloquei vídeo do laser. Beleza. Já vai descer, pessoal. Se prepara aí. Olha lá. Pena a cabecinha do cara. Se prepara aí. Deseguinete assim que ele... Bomba descendo. Travei. 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 Bomba descendo. Beleza. 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 Vamos ver o que é que vai dar. Se o dedo duro do DCS vai fazer alguma coisa. Dá pra ver aí? Beleza. Olha lá. Agora sim. Na cabecinha do cara. Ah, crianças! Olha. Vixi. É lógico. Quatro bombas. O FPS caiu aqui, velho. Ei, DCS! Espera aí. Não sobrou ninguém. Agora sim. Ficou do jeito que eu queria. Não sobrou ninguém. Espera aí. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vou fazer com 1.500. Vou fazer com 1.500 sem espaçamento. Sem espaçamento? Não. Está bom demais. Bora lá. Let's fly! Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Achou que ia esquecer, né, Mancemos? Espera aí, piloto automático. Opa! Então dá pressa, só dá nisso, né? Fica fazendo coisa às pressas aí, que vocês vão ver. Vou deixar o pódio prontinho aqui. Armamento. Olha ele tentando corrigir. Beleza. Deixei ele trabalhar ali. Armamento. Lobe. Noventa e sete. Imposível. Vou deixar o 2.87. E aqui vou passar para 1.500. 1.500. E salvar! Olha, não tem nada que diz que salvou. Mas se você apertar, né, deve ter salvado. Vamos sair do menu. Enquanto isso, deixa eu mudar lá para o... E aí, ponte 3. E já vou mandar o pod para lá. 22 para chegar lá. Você vem aqui, AG. 97. Automático. Beleza. Deixa eu ver o que eu posso mexer aqui mais. Aqui. 4 bombas e intervalo de 10. Então, temos 2.87. 1.500. Espaçamento de 10. 4 bombas. Tudo ok. Agora é só aqui. Vou fazer... Reduzir a potência aqui. Fazer igual ao vídeo anterior. Vou colocar essa tela em SOI. Vamos dar um zoom ali para ver os mancebos. Aí, eu estava comentando. Eles aqui. Esse aqui é 2 veículo. Esses pontinhos que eu não sei se vai dar para vocês verem. É o soldadinho. É lógico que esse pod aqui não deve ser da mesma data do A10, né? Porque o do A10, ele dá um show nesse aqui. Só esperar chegar próximo da... Nessa situação aqui, ó. Quando eu estiver próximo de 4, começa a descer o armamento. Como eu mostrei, quando as bombas caem, esses mancebos aqui, vai tudo falar com Jesus. Descesso hoje. F-15E Striker. Fazendo o lançamento de CBU-97. 105. Porque a 105 resolve isso aqui tudo, filho. Quando joga na cabeça de um tanque, é para matar. Mas essa aqui quebra o gás. Eu acho que ainda... Desenvolvimento, filho. Eu acho que ainda não fiz. Beleza. Já vai começar ali. Vem na cabecinha do cara. Vamos ver o que vai dar. Ok, pessoal. Vou fazer a designação assim que ele estiver travado. Fazer guinei. Bomba descendo. Estou tirando o zoom. A contagem do impacto aqui. Eu acho que aqui no HUD não tem. Aqui também tem aqui, ó. Que não falta aqui a informação. Deve fazer o impacto. Vou tirar a pontência. Que é isso, filho? Vídeo aqui. Meu Deus do céu. Pera aí. Olha lá. Morreu. Ó. Ó. Eu não vou ficar jogando bomba lá embaixo, não, parceiro. Eu já vou ficar. F15 agora. Só assim. O que é isso, meu filho? Ah. Descei a bateria aqui. Pera aí, pessoal. Vou terminar. Não compartilhar o vídeo, não, pessoal. Valeu. Fui. Tem desligado. Meu headset que está pedindo para carregar a bateria. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.